Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma Pontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire E já convido você a deixar aquele likezão maroto aí para estar fortalecendo o vídeo E galerinha, hoje vamos estar mostrando aí umas diferenças do Free Fire normal para o Free Fire Max Após a atualização de hoje, dia 1º de dezembro de 2021 Onde o Free Fire atualizou aí, né, e trouxe umas coisas bem diferentes, mano A começar pela tela de login, né, a tela que você entra Essa aqui que você está vendo aí, a tela do Free Fire normal, tá? Ela veio aí com a temática do novo La Casa de Papel, né? A parceria aí que voltou do Free Fire, vai voltar, né, está chegando aí novamente A parceria La Casa de Papel e Free Fire, mano Essa aqui é a tela do Free Fire normal E agora vamos dar uma olhada na tela do Free Fire Max Essa aqui já é a tela de login do Free Fire Max Que é toda animada, né, tem um filmezinho por trás Bem interessante isso aí E ele já fala aqui embaixo que assistir o vídeo não consumirá o pacote de dados Porque ele é carregado uma vez e depois não precisa carregar novamente, né Então essas são as duas principais diferenças Vamos entrar aqui de novo, vou voltar aqui para o Free Fire normal E vamos entrar aqui e vamos ver o que tem de novidade após isso, né, mano Vamos no Free Fire normal primeiro Lembrando que o Free Fire Max, cara, ele é mais para o dispositivo mais parrudo, né Que tenha mais memória, que tenha mais processamento Então por isso que ele tem umas animações bacanas No Free Fire normal, vamos fechar aqui os banner Ó o passe, recarga agente salto, grafitando E também a nova atualização aqui para você coletar, né Dois tickets de arma royale, dois tickets de diamante royale Além das novidades e tudo mais, só você clicar aqui E você vai ser direcionado aqui para as novidades que tem no Free Fire Isso aqui eu não preciso falar que muitos youtubers aqui já falaram sobre isso Então não tem necessidade de a gente bater na mesma tecla aí, né, mano Vamos para frente A parceria voltou, o Free Fire é la casa de papel Isso aqui, mano, eu acho uma baita sacanagem da Garena Ficar colocando esses banner que redireciona para vídeos, mano Porque a gente já compra diamante, né, para ter o joguinho E ainda é direcionado para cá E com certeza isso aqui é monetizado e tua Garena ganha dos dois lados, né Se liga, mano, se liga Vamos lá A partir do dia 11 de dezembro vai estar voltando aí, né O plano Bermuda aqui, ó Que é a parceria do la casa de papel com o Free Fire, mano Vamos mais para frente Vamos ver então aqui já Agora já estamos dentro do jogo A começar por esse lobby aqui, né Ele deu aquela alterada E agora é possível a gente ver aqui atrás o cofre, né Lá do la casa de papel, né Parceria aí Então aqui atrás a gente tem o cofre do la casa de papel no Free Fire normal, beleza Vamos agora ver no Free Fire Max como é que está lá quando você entra, beleza Eu criei uma conta boot aqui só para estar entrando aqui e mostrando para vocês Vamos entrar aqui e vamos ver como é que está as diferenças do lobby Vamos lá, carregando Os banner quando você entra tanto no Free Fire normal como no Free Fire Max São os mesmos que aparecem para um, aparecem para o outro Isso é padrão, tá Tanto que essa conta que é boot nem apareceu os banner, mas os banner são os mesmos O lobby do Free Fire Max não mudou, tá Continua o mesmo Isso aqui pelo menos que a galera que usa o Free Fire normal se deu bem, mano Porque aqui não mudou, tá Ó, só tem um cofrezinho ali CPD do casa de papel, né Só, mano, aqui atrás está a mesma coisa Não mudou nada, velho, está a mesma coisa Eita que som da bexiga Vamos lá Então aqui não mudou nada Vamos agora voltar lá no Free Fire normal No Free Fire normal, galera, vamos ver aqui as configurações Que foram acrescentadas novidades aqui dentro Na parte básica não tem nada Está a mesma coisa Sensibilidade continua a mesma coisa Nos controles, aqui a gente já começa a ver umas mudanças Porque agora a gente vai ter aqui, ó, o modo de correr, tá Que você tem o modo clássico O modo arrastar e o modo misturar Qual a diferença disso aqui, mano É estilo PUBG, né Para quem jogou PUBG Mobile já sabe como é que é isso aqui O arrastar você segura o botão de correr e empurra para cima Até chegar em determinado ponto E ele começa a correr sozinho, tá Ele tira o botãozinho de correr E vai ficar só desse modo Se você colocar o misturar Vai ficar tanto o botão de correr Como também o jeito de arrastar para cima E travar lá em cima Por enquanto, esse aqui nos controles Na coleta automática Deixa eu voltar aqui Ah, tá, aqui ainda tem mais coisa Deixa eu ver Informações do companheiro Agora apareceu esse item aqui Você pode colocar clássico ou transparente Creio que seja o nome Coleta automática Tá, as mesmas coisas No gráfico aqui a gente teve uma mudança No Free Fire Max Aqui no Free Fire normal Não teve mudança, tá Só ficou, continua Suave, padrão Ultra, né Com alta resolução e alto E sombra ligada e desligada Os modos aqui de visualização E o alto FPS, beleza É, no som Agora nós temos aqui Não mudou muita coisa também Tem só isso aqui A notificação da sequência de abates Que não tá mais funcionando Dicas Mesmas coisas Beleza Então no menu No Free Fire normal É isso aí No Free Fire Max Vamos lá no Free Fire Max Ver como é que tá Aqui no menu No Free Fire Max Também teve umas mudanças Aqui bacana Vamos aqui Sensibilidade Mesma coisa Nos controles Já tava aceso ali Porque já mudou Né Que foi acrescentado Como eu disse também A questão do correr Agora nós temos aqui Correr Tem desligado e ligado Tipo de mira Deixa eu ver aqui Informação do companheiro E o modo de correr aqui Arrastar e misturar Esse correr aqui Mano Que eu não sei bem o que que é Tá aqui ligado Desligado Não sei bem o que que é Isso aqui a gente vai ter que testar Depois pra ver Coleta automática Não mudou E no gráfico aqui mudou Mano Tá O gráfico no Free Fire Max A gente tem o suave Padrão e o ultra Que seria o normal Que tem no Free Fire normal E agora foi acrescentado Esse Max Tá No Max Ele só tem alta resolução Sombra No ultra Ele tem só alta resolução Não tem mais sombra Aqui no ultra Tá vendo Não tem sombra Aí no Max Vem com sombra Beleza Isso que mudou Eles separaram o modo sombra Pro Max Som continua a mesma coisa Free Fire Max Isso aqui tá tudo a mesma coisa Beleza Vamos ver o que mais Eu acho que por enquanto Cara Essas são as principais diferenças E aqui também Que a gente vê Que no Free Fire Max A gente tem oficina de criação Onde você pode criar Se você ainda tiver Aqueles cartões De criar Você pode criar O seu mapa Aqui na oficina de criação Tá Eu tenho já Na minha conta principal Eu tenho mapas E tenho também Cartão para criar Aqui No Free Fire Max Já no Free Fire normal Não tem a opção Aqui Se você for entrar aqui Deixa eu cancelar aqui Oficina de criação Minha prancheta Não tem o botão Aqui de você criar Tá vendo Não tem o botão De criar Sala Não tem o botão De criar Por enquanto Galera Essas são as principais mudanças Que tem Tanto do Free Fire normal Como do Free Fire Max Beleza Então Entendeu aí Mais ou menos Como é que tá Galera Então comenta aí O que você achou Dessa mudança Dessa diferença Principalmente do login Na hora que você entra Do Free Fire normal Para o Free Fire Max Comenta aí Deixa seu like Compartilha esse vídeo Pra galera Saber qual a diferença Entre as duas Principais versões Ok Então é isso galera Vou ficando por aqui Esse é um vídeozinho rápido Só pra mostrar essa diferença Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E eu fui